Festival no ar, Coquitel Molotov 2016. Mais de 12 horas de música com feira cultural. Food trucks, performances, som na rural e shows de céu. Baiana System, Karol Bonká, Jalú, Bugarins, Dierru, Tagore e muito mais. Dia 22 de outubro na Condelaria Souza Leão, no Recife. Engressos já à venda. Mais informações em coquitelmolotov.com.br Legenda por Sônia Ruberti